Faixa de pedestre em Hanoi no Vietnã E a aventura de atravessar uma rua Não tem semáforo aqui porque é uma faixa de pedestre Então não precisaria, certo? Então vamos lá É uma aventura, certo? Sim Sim, você fez isso, certo? Sim Grave, cara Você também fez isso Sim Sim